Cê tá tão linda de vivara As invejosas na mão de a cara Com aquele vestido da prada Na onda da bala, tô me pedindo tampa Não sei por que essa bunda não para E ela quis sentar pra mim Me deixou afim Bota a calcinha de lado falando me como é que no camarim E ela veio com essa proposta E agora Só me espera aí que depois do show eu vou te levar E agora Não tá chovendo mas você vai se molhar Dentro da BMW Eu com perfume mais caro Tô sentando pra caralho Aí eu adoro eu me amarro Você vem jogando sujo Mas sabe eu sou vagabundo Não se apego em ninguém Cê tá tão linda de vivara Mais invejosas na mão de a cara Com aquele vestido da prada Com aquele vestido da prada Na onda da bala, tô me pedindo tampa Não sei por que essa bunda não para E ela quis sentar pra mim Me deixou afim Bota a calcinha de lado falando me como é que no camarim E ela veio com essa proposta E agora Só me espera aí que depois do show eu vou te levar E agora Não tá chovendo mas você vai se molhar Dentro da BMW Eu com perfume mais caro Tô sentando pra caralho Aí eu adoro eu me amarro Você vem jogando sujo Mas sabe eu sou vagabundo Não se apego em ninguém Cê tá tão linda de vivara Mais invejosa na mão de a cara Com aquele vestido da prada Na onda da bala, tô me pedindo tampa Não sei por que essa bunda não para Não para Não para M.T. M.T. Que vivara M.T.